Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã, mais uma vez amado, estamos junto com vocês para mais uma oração, a oração da manhã. Por que não dizer a oração do agradecimento a Deus? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo, de estar junto nesta manhã, em oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus é bom e a Tua benignidade, o que seja Tua misericórdia, dura para sempre. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é misericordioso, é um Deus que nesta manhã, meu querido, Ele tem poder para te abençoar. Quero pedir a todos vocês que vão ouvir esta oração, se você gosta do canal, ajude o canal, deixando o teu like e se ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue esta oração aí no teus contato, porque a recompensa vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amado, nós juntos somos mais fortes, nós juntos vamos clamar e nós juntos vamos interceder e nós juntos vamos nesta manhã receber a nossa vitória. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias 33, verso 3, disse a palavra Clama a mim, responderei-te-ei e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe é que vamos fazer agora, vamos clamar, mas vamos crer no impossível das mãos do Senhor. está enfermo, meu irmão? Coloque a tua mão sobre a tua enfermidade ou sobre a tua cabeça, ore a Deus, mas ore com fé. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, em primeiro lugar, Senhor, quero te agradecer por esta oportunidade, nesta manhã, manhã com Deus, manhã de oração, de estar junto aqui nas redes sociais, apresentando as famílias nas tuas mãos, apresentando esta pessoa que estão ouvindo esta oração. Apresenta a minha vida, a minha família e o meu lar, Senhor. grande Deus, Pai poderoso, louvado e enaltecido é o teu nome. Peça-te, ó Pai, que venha nos purificar, Senhor, que venha, Senhor, nos perdoar todos os pecados cometidos, porque disse a tua palavra que o pecado impede a nossas orações ser ouvidas. Mas peça-te agora, ouve, ó Deus, o meu clamor, ouve, ó Pai, a minha súplica, a minhas reivindicações. Pedimos ao Senhor e cremos no Senhor. Intercede pelas nações. louvado é o nome do Senhor, glorificado é o teu santo e poderoso nome. Bendito Deus, intercede, Senhor, nos ajuda. O abençoa esta mãe. Abençoa, meu Pai, todos que nesta manhã, Senhor, estão ouvindo esta oração. que a presença divina do Senhor venha estar neste momento, na vida de cada um, que vão ouvir estas palavras. Espírito Santo, Espírito de Deus, socorro presente na hora da angústia é o Senhor. Venha ou socorrer todos cansados e oprimidos, ó Deus, quantas pessoas que estão sofrendo neste momento, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas em desespero, quantas pessoas que estão também, ó Pai, neste momento, no seu último momento de vida. Peça, ó Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor. Continua, Senhor, continua, Senhor, nos livrando do laço do passarinheiro. Continua, Pai, o abençoando, ó Deus maravilhoso. Ó Pai querido, ó Pai de misericórdia, em nome do teu Filho amado, abençoa, Senhor, ó esta mãe, este pai, este jovem, este adolescente. Ó Deus poderoso, ó Deus misericordioso. Aleluia, quando o Senhor mandou clamar, quando o Senhor disse através do profeta, clama a mim, eu responderei a ti. Aleluia, estamos clamando, estamos invocando, estamos na tua presença, nesta manhã, Senhor. Ó meu Pai, ó Deus poderoso, vai dando o livramento às crianças, Senhor, vai abençoando as criancinhas, meu Pai. São os futuros pregadores da tua palavra, são os futuros obreiros, ó Deus. Ó Pai divino, ó Pai poderoso, aleluia, Jesus. Meu Deus, que maravilha, é a comunhão com o Senhor, que maravilha te clamar, é buscar a tua face, Senhor. Meu Deus, continua abençoando, intercedendo e dando a bença, é que eu te peço nesta manhã, Senhor, e te agradeço neste momento, em nome do teu Filho amado, Salvador, Jesus Cristo. Palavra para a nossa meditação, Jeremias 33, o verso 3. Clama a mim, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Querido, a ordenança do Senhor é para que nós clamasse, buscasse a face dEle, porque Ele quer nos responder, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar muitas vitórias. Querido, fica na paz do Senhor, tenha um bom dia. Deus abençoa você pela atenção, ter ouvido esta oração, que Deus abre os teus caminhos, ilumine os teus caminhos e venha te conceder vitória.